Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus Espírito Santo Descer sobre você Eita Deus poderoso! Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus! Bom dia meus irmãos, minhas irmãs, bom dia! Pastora Jossanete, bom dia! Bom dia, bom dia pastor, bom dia Família Pão da Vida, uma quinta-feira Na presença desse Deus Com os cuidados e glorificando Mais um dia de vida em nome de Jesus Amados queridos de Deus, hoje nós vamos falar sobre A incredulidade Sobre o que agrada a Deus Eu coloquei aqui o que mais me atrapalhou este ano de 2021 É uma mensagem que vai falar com você para a sua edificação espiritual E para que você entre em um ano novo agindo de forma diferente Na direção da palavra de Deus Inspirado pela Bíblia Sagrada Vamos entrar na palavra Vamos ver o que é que Deus tem para nós Hoje, aqui nesta mensagem Amados de Deus, nós sabemos que A incredulidade desagrada a Deus Chega a entristecer o coração de Deus Você veja bem que a palavra de Deus Lá em Hebreus 10, 38 Diz, o meu justo viverá da fé E se ele recuar Em outras versões Se ele retroceder Quer dizer, se voltar atrás Deixar de acreditar Não há alegria na minha alma por ele Onde não há alegria, meus irmãos A tristeza A palavra de Deus diz Não entristeçais o Espírito Santo A Bíblia mostra que a incredulidade É um empecilho para a salvação E para ver os milagres de Deus Em nossas vidas Incredulidade É falta de fé Ou a recusa em crer A fé, ela é essencial para tudo Para a nossa salvação Para que os milagres de Deus Aconteçam em nossas vidas A Bíblia diz que é preciso ter fé Para agradar a Deus Hebreus 11, 6 A única forma de receber a salvação É pela fé em Jesus A pessoa que não crê em Jesus Morreu por seus pecados O Jesus que morreu por seus pecados Quem não crê nele Vai perder a sua salvação Não vai ter salvação E a incredulidade causa isso Nós precisamos tirar isso Que impede a nossa felicidade Se a pergunta hoje da oração da manhã É o que mais me atrapalhou em 2021 Eu diria para você que é crente Você que crê em Jesus Que foi a incredulidade O tipo de incredulidade Que mais perigoso é Para nós É a incredulidade De quem se recusa A aceitar a verdade Deus se revela De muitas formas diferentes Que podem ser claramente Vistas na palavra dele No entanto Muitas pessoas Que são confrontadas Com a verdade Escolhem não acreditar Quando isso acontece As pessoas Fecham seus corações Para a verdade de Deus Preferindo crer mentiras Esta é a incredulidade Que mais aborrece a Deus Quando você deixa de crer em Deus Para acreditar na ciência Nas filosofias Nos pensamentos humanos Mas existe esperança Para o incrédulo Se ele abandonar a incredulidade Se voltando para Jesus Receberá perdão E será salvo Deus Ele sempre perdoa Quem se arrepende Outra forma de incredulidade É quando temos dificuldade em crer Podemos até ser salvos E crer em Jesus Mas por vezes A incredulidade Interfere em nossa vida espiritual Temos dificuldade Em largar a incredulidade Da vida antiga Essa incredulidade Pode nos impedir De ver muitos milagres De Deus A falta de fé Limitou a ação de Jesus Em Nazaré Durante o seu ministério lá Mateus 13, 58 Diz que Jesus em Nazaré Ele operou poucos milagres Porque não tinham pessoas Acreditando Sabemos que na teoria De que nada é impossível para Deus Ele faz como Ele quer Mas em certas áreas De nossas vidas Sentimos Deus Não fazendo nada Porque nós não damos lugar a Ele Tendo a nossa fé A nossa vida espiritual Para viver as maravilhas E os milagres de Deus Para superar a incredulidade Devemos viver com mais fé em Jesus Você pode fazer algumas coisas Que vai lhe ajudar Por exemplo Lê a Bíblia A palavra de Deus Diz que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então lê a Bíblia Lê bons livros Assistir pregações boas Né? Declarar a verdade Rejeitando todo pensamento mentiroso Que promove a incredulidade O que é que é isso, pastor? São filosofias de vida São pessoas que ficam dizendo as coisas Sem conhecimento bíblico Sem temor a Deus E a gente precisa se libertar disso Para termos uma vida de paz Uma vida de alegria Na presença do Senhor Nós precisamos dessa vida Essa vida de fé De esperança Da certeza da presença de Deus Em nossas vidas Porque sem ela Ah, sem ela nós não vamos ser nada Verdade Né? Vamos ver aqui alguns versículos Que fala sobre fé A fé É um elemento indispensável Para quem deseja viver para Deus A fé torna nós Cristãos mais fortes Nos capacita a suportar As adversidades A fé É o nosso equipamento Para viver uma vida Que agrada a Deus A nossa fé aumenta Quando lemos a Bíblia Quando deixamos que a palavra de Deus Tem influência em todo o nosso ser Quando a nossa fé aumenta Conseguimos ver muito mais Além do que é natural Vemos o sobrenatural de Deus Em ação E nós temos aqui Versículos bíblicos Para que você medite neles E enche o seu coração de fé Aleluia Vamos ver Romanos 10, 17 Pastora Consequentemente a fé Vem pelo se ouvir A mensagem E a mensagem de ouvida Mediante a palavra de Cristo Aleluia Quando você escuta A palavra de Deus Você aumenta a sua fé Por quê? Porque na Bíblia Estão narrados Grandes milagres Maravilhas que Deus fez E você vai poder perceber Então Que poxa Se Deus fez isso Se Deus ressuscitou Lázaro Se Deus curou A mulher do fluxo de sangue Se Deus ressuscitou A filha de Jairo Se Deus acabou os mares As tempestades Ele pode fazer isso Na minha vida Aleluia Isso é fé É você acreditar no Deus Que tudo pode E que pode fazer por você 2 Coríntios 5, 7 Porque vivemos pela fé E não pelo que vemos Aleluia Ou seja O crente não precisa ver Não Eu sou Tomé Eu só acredito se eu ver Não Eu não vou acreditar Só se eu ver Se a palavra de Deus Está dizendo que é assim Eu vou acreditar Vou acreditar em Deus Vou confiar em Deus E vou ter a certeza Que Deus vai fazer o melhor Veja Hebreus 11, 1 Ora, a fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não vemos É a certeza daquilo que esperamos Poxa, eu estou esperando um milagre Aleluia Eu estou esperando uma porta de emprego Eu estou esperando uma cura Então eu não tenho a prova Mas eu tenho a fé E a fé Eu creio naquilo que não existe Porque Deus traz a existência E o que não existe Jesus no seu ministério Ele questionou muitas vezes A pequena fé dos seus discípulos Homens de pequena fé Porque vocês duvidaram Pedro caminhando sobre as águas Para o encontro de Jesus Deixou de olhar em Jesus Olhou para o vento e para o mar E sucumbiu, submergiu Desceu as águas E gritou Senhor, socorre-me Jesus pegou ele pela mão Levantou ele e disse Pedro, por que você duvidou? Jesus estava dando aí a receita Se eu tenho fé Amado irmão, amada irmã Se você tem fé E você acredita Que Deus vai fazer na sua vida Ele fará Veja o que Jesus disse em Mateus 17, 20 Ele respondeu Porque a fé que vocês têm É pequena Eu asseguro que Se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a este monte Vá daqui para lá E ele irá Nada será impossível para vocês Nada será impossível Para aquele que tem fé Aleluia, verdade Oh glória a Deus Nós temos essa maravilha de Deus Em nossas vidas Que é essa palavra poderosa Do nosso Deus Então se eu não tenho fé Ah, eu vou desagradar a Deus É a palavra que diz isso Em Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa Aqueles que os buscam Aleluia Oh glória a Deus Veja só Uma mulher um dia encontrou Jesus Ela não fazia parte da nação de Israel Ela era uma sirofenícia Conhecida como a mulher cananeia Uma mulher que não fazia parte do povo Que Deus veio salvar Mas a insistência daquela mulher A fé dela em saber que Jesus Podia libertar a sua filha Que estava terrivelmente demoniada Essa mulher recebeu Milagres em sua vida E a libertação da sua filha Sabe por quê? Porque ela creu Crer é receber de Deus Veja Mateus 15, 28 Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante A sua filha foi curada Oh glória A filha dela foi curada A filha dela foi liberta Qual é o tamanho da sua fé? Então coloque assim no seu coração Meu amado irmão Minha amada irmã Coloque no seu coração assim O que mais me atrapalhou em 2021 Não vai me atrapalhar em 2022 Aleluia Se eu duvidei Se eu achei que estava esperando demais Se eu achei que não merecia de Deus O milagre para a minha vida Neste ano que se aproxima Aleluia Eu vou começar uma nova história com Deus Eu vou acreditar nos milagres dele Eu vou acreditar nas promessas dele Eu vou receber tudo aquilo que a Bíblia diz Eu vou ouvir mais pregação Eu vou ler mais a Bíblia Eu vou me abastecer mais da palavra E eu serei feliz Porque Deus vai estar direcionando a minha vida Durante todo o ano E quando for em dezembro do próximo ano Por esta época Você vai ver quantos milagres Quantas maravilhas Deus fez na sua vida Chegou a hora da nossa oração Aleluia E a nossa oração hoje É uma oração para dizer para Deus Aquilo que Ele sabe Que nós precisamos Pai querido Deus amado Sim meu Pai Aumenta Deus a nossa fé Senhor Tu és o Deus que tudo pode Sim meu Pai Pai querido nos dá um novo ano Cheio de paz De saúde De felicidade De fé Que nós possamos acreditar Deus no Teu poder Pai acreditar Senhor No Teu amor Para fazer o impossível Por cada um de nós Aleluia Aumenta a fé de todos Que estão agora conosco aqui Senhor Nesta oração da manhã Sim Os Teus filhos e filhas Que precisam de Ti Meu Deus Precisam Deus Crer Para receber os Teus milagres As Tuas maravilhas Deus Quantas lutas Pai querido Quantas lutas Teus filhos já enfrentaram Quantas vezes Buscaram em Ti Senhor E a sua incredulidade Atrapalhou Senhor Os milagres Teus Na vida deles e delas Mas Senhor O novo ano está chegando O novo ano Senhor 2022 E nós queremos pedir Que este novo ano Seja um ano Senhor Onde os milagres Vão acontecer Onde as bênçãos Vão chegar Onde as portas Vão estar escancaradas Por Ti Deus Onde haverá um derramado Teu Santo Espírito Sobre a vida Aleluia Deste povo Que acompanha A pão da vida Dos inscritos No canal Os que seguem A pão da vida Os que amam A casa do Pai Os que amam As obras sociais Da igreja Senhor Eu profetizo Bênçãos grandiosas Sobre a vida Do Teu povo Aleluia Eu profetizo Deus Que tudo aquilo Que não foi atendido Pai Neste ano Que está terminando Será atendido No próximo ano Que os Teus filhos Vão ter motivos Para sorrir Para se alegrar Na Tua presença Para viver O Teu sobrenatural Para ver O quanto é grande O Teu poder A Tua honra E a Tua glória Pai E tudo Deus É para a glória Do Teu nome É para a louvor Do Teu nome Abençoa a todos Paizinho querido Deus amado No nome santo De Jesus Cristo É isso que pedimos E agradecemos Porque sabemos Que providências Estão sendo tomadas Nos altos céus No Teu trono de glória Pai querido Louvado seja O Santo e Poderoso Nome de Jesus Amém 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 amados Compartilhe Se inscreva no canal Ajude o canal a crescer E daqui a pouco Vamos estar juntos No culto do lar Fica na paz Deus abençoe poderosamente A sua vida Grande e poderoso É o nosso Deus Amém amor Amém É o tempo de vencer